. 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 Ainda preciso de aí, que não. Que não. Ah, cara. Não. E olha que eu tava do lado Claudinha! Seu bot tá aqui Claudinha Quem que tá lá é vocês? Combo Parece que alguém flachou Tô me voo Vivaldo! Tô me voo Vivaldo! Sou merecido e desprecido! Não sou não! Sou sim! Ah! Eu sou merecido e desprecido! Eita! 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 Olha lá! Olha lá! É verdade! Que? Não! Peguei! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaa UUUUUU Yuri trolou IAAAAAAA Dolla Tem que se ajudar De novo você tem o ult otafunk 20 segundos? Ah é, minha tem 18 né véi Meu Deus Cláudia pelo amor de deus, você não tem cooldown Cláudia Pula Cláudia pelo amor de Deus Meu Deus Ah, mentira Mentira Cara na moral, o FiZ é muito câncer. Eu buguei a mente do FiZ Fala Fala Não me assisti. Vai, vai, vai. Que? Ha! Meu. My kill. Vamos pro bote. Não, não. Vai daí. Pista aí. Ih, 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 mordei. Ih, rata! Tá correndo! Tá correndo! Que escraça é essa, rapaz. Ai, vamos ver isso. Tá vindo de retagada. Tapa inferninho, rapaz. Olha, já tem um cara criando um universo aqui. Ah, meu Deus, minha vida. Não, ajuda, clã. Ajuda, clã. Ah, clã. Ah, clã. Cláudinha. Corre, moleque. Não, não acredito. Não, não acredito. Tá pega, mano. Olha aqui, deu TP. Tá faltando o Zhonya, gente. Balanciada, essa porra. Desgraça. Que que é isso? Não, não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus, olha o tanto de ward na base deles, velho. Por causa de pinacate, velho. Fala com ela aí, pra ela ver o tanto de ward na base deles, velho. Ah, caraca. É tudo aqui. Vai, clã. Vai, clã. Vai, clã. Vai, clã. Caraca. Quer tirinha, não com escrota? Errou. حٰ. Vai out de novo E eu não ganhei assim que nada, hein, rapaz Você acha que vai sair do range da torre agora, hein, rapaz? Você acha que vai sair do range da torre? Desgraça, hein, rapaz? Olha a desgraceira, hein Desgraça 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 Morre, capeta Desgraça 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 Ah, morre Morre, 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 morre Desgraça, hein, não tem como escapar disso, não Caralho Desgraça 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 Desgraç Desgraça Desgraça O que é que eu vou fazer aqui desse jogo?